Boa tarde pessoal, bem-vindo ao meu canal, o canal da Nelcizinha. Olha gente, que é meu irmão do norte do Paraná, esse aqui se chama machixe. Olha, ele tem espinho, ele é um verde mais claro, tá? Esse machixe, ele foi trazido da África para o Brasil pelos escravos, gente. Uma alimentação super saudável. E a gente conhece ele por machixinho baiano. Tem gente que faz ele refogado, tem gente que gosta de ele cru, tem gente que gosta de fazer o carne moída, tem gente que gosta de espetar o bem que fazer. Eu gosto de fazer ele sem nada, bem puro e refogado. Então, primeiramente, eu vou ensinar vocês como que a gente vai raspar o machixe. Não é na água, tá? E tem uns que são lisos, esses aqui tem bastante espinho, olha pra você ver bem. Ele tem bastante espinho. Então, minha mãe ensinou a gente fazer assim, olha aqui, tá? A gente pega ele aqui e raspa, gente. A gente tem que raspar ele, olha, pra tirar todo esse espinho dele. Olha, a raça vai raspando. Ele tem que ficar sem esse espinho dele. E ele é uma delícia, gente, pra quem sabe comer, se eu fui criado com essas coisas assim, sabe? É uma delícia. Muito gostoso. Então, esse aqui se chama machixinho baiano. Tá? Eu vou raspar tudo ele, assim, no seco. Tá? Raspa ele aqui, ó. Eu me raspar ele assim. Tá? De cima nós raspar ele, mas assim. Tá? Depois eu vou fazer um refogado dele. Eu vou ter que limpar todo esse machixe. Tá? Tendinho ele. Tirar todo esse espinho dele. Ó. Ela já fazia assim. Quando a gente fica meio suja, e daí? Mas não tem problema. Eu vou ter que tirar todo ele assim. Ele vai ter que ficar limpinho assim, gente, ó. Bora lá. Limpar um por um. Esse é o machixinho baiano, todo cheio de espinho, gente. Bora lá. Ó. Eu vou raspando, ó. E vou colocando ali. Tá? Depois, a hora que eu terminar de raspar, eu vou lavar ele. E vou cortar ele no corte diferencial também. Olha aqui, gente. Tem que raspar ele bem raspadinho, assim, ó. Tirar todinho esse cabeludinho dele. Todinho o espinho dele. Olha como que ele fica, gente. Bora lá. Já eu mostro que ele tem esse pão, pra ficar esse machixinho, gente. Hum, muito bom. Raspadinho. Olha, pessoal. É assim que se raspa o machixinho. Olha aqui. Tá? Tem que tirar todinho esse espinho dele. Olha aqui. Pra você cozinhar ele ou fazer o salário dele. Mas eu fui criada com ele só fazendo ele refogadinho. Bem gostoso, gente. Olha aqui. Tá? Olha aqui. E agora eu vou... Olha aqui. Sugiro todo dele. E eles estão todos limpinhos, gente. Olha aqui. Todo raspadinho já. Olha aqui. Todo raspadinho. Agora eu vou tirar talinho por talinho, assim, ó. Depois eu vou ter que lavar ele, gente. Olha aqui. Vou tirar talinho por talinho. Bora lá. Já eu mostro pra vocês. A segunda passa. Agora eu vou lavar meu machixinho, gente. Bora lá. Vou ter que tirar a ponta dele aqui, ó. Esse aqui, ó. E tirar essa bundinha, tá vendo? Então eu tenho que tirar essa bundinha aqui dele e tirar o cabelo. Ó. Um por um. Tira a bundinha e tira o cabelo. Tá? Tá? Agora eu tenho que lavar ele bem lavado, gente. Olha aqui o machixinho bem lavadinho, tá? Um por um bem lavadinho. E dá aqui a nota. Eu mostro pra vocês como que ele, ó. Bem lavado. Eu já mostro pra vocês como que ele vai ficar. Olha, pessoal. O meu machixinho já tá lavadinho. Eu vou mostrar como minha mãe fazer. Minha mãe cortava ele aqui, tá? E ela ia assim. Porque ele é novo. Então não precisa. Às vezes ela se contra fica mais velho. Ela tira. Se você quiser também fazer, você pode fazer ele assim, ó. Tá bem menorzinho. Mas eu vou fazer ele compridinho. Que nem minha mãe ensinou. Olha aqui. Tá? Eu vou fazer ele compridinho assim. Tá? Se ele ficar mais duro, você tem que tirar esse do meio aqui. Ó. Você tem que fazer assim, ó. Você vai ter que ir tirando, tá? Olha aqui assim, ó. Vai tirando dos lados. Ó. E daí, isso aqui você tira a semente, gente. Olha aqui. Tá vendo? Então, você pode fazer isso. Olha aqui. Assim, ó. Ó. Pra você guardar a semente. Pra plantar novamente. Ó. Como que ele tá novo. Então, não precisa, gente. Então, eu vou cortar os tomatechinhos. E daqui a pouco, ele contém bastante água, tá? Então, não pode precisar pôr água nele. É só cortar um tomatinho e fazer ele na cebola e no alho, gente. Vai ficar uma delícia. Olha aqui. Esse aqui é o machixinho. Baiano, que você já conheço, gente. Olha. Muito gostoso. Às vezes, minha mãe fazia com frango, pra comer com a costela. Bora lá. Eu vou cortar pra vocês esse machixinho. Machixi, gente. Ela é verde, claro. Trazido pelos africanos da África. É uma culinária. É muito gostosa, gente. Na Bahia. Olha. O baiano gosta, os mineiros. É muito gostoso esse machixinho, gente. Você pode fazer com bacon, com carne. Minha mãe sempre fez ele sem nada. É mais saboroso. Você pode fazer ele cru se você quiser. Bora lá. Eu vou fazer ele daqui a pouco pra vocês verem essa delícia. Minha machixinha já tá cortadinha. Bora lá fazer essa delícia, gente. Olha aqui. Cortadinho o machixinho. Olha. Ele já tá raspadinho, limpinho e cortadinho. Agora é só refogar ele e fazer ele na cebola e no alho, gente. Que delícia que vai ficar. Bora lá. Vamos lá fazer esse tempero maravilhoso. Olha, eu vou mostrar pra vocês como eu vou fazer esse machixinho, gente. Eu peguei o pilão, coloquei o alho, macetei o alho, tá? Cortei o tomatinho pra me decorar em cima. Cortei a cebola, porque eu vou fritar a cebola com o alho. Naquela hora eu vou cortar dois pimentão, o verde e o amarelo. Então, esse aqui é a salsinha pra mim jogar por cima. Eu raspei o machixi, cortei ele em meio e bora lá fazer essas delícias, gente. Hum! O cheiro já tá pecheirando, né? Depois eu vou colocar uma permentinha só um pouquinho, colocar uma cefralzinha. E bora lá fazer essa delícia, gente, pra vocês verem. Bora lá! Vou dar uma aquecida. Agora eu vou entrar com óleo, tá? Já vou entrar com óleo. Assim que o óleo esquentar, eu já vou entrar com os temperos. Eu vou entrar com a cebola e vou entrar com o alho batido. Bora lá, gente! Bora lá fazer esse machixi. Machixinho vai abrir. Agora é final de ano, agora sempre tem. Todo mundo vai aparecer com machixinho na casa, gente. Porque agora é final de ano, agora é época do machixinho. A hora que eu dourar bem a cebola, e a dourar bem a cebola do alho, eu já entro com o machixinho, gente. Tá? Vamos esperar aí dourar. Assim que eu dourar, eu já entro pra vocês verem. Olha, pessoal. A cebola já fricou com o alho. Agora eu já vou entrar com o machixinho aqui, ó. Tá? O machixinho entra com o machixinho. Vou dar uma refogada meio bem bonzinho, tá? E eu vou dar uma minha apertada. Olha aqui, tá vendo? Agora eu vou abaixar o fogo, primeiro abaixar o fogo, tá? E vou entrar com o centímetro. Vou entrar com o foquinho. Vou entrar com o foquinho de tamanho. Então, o foquinho de tamanho, ó. Vou entrar com o foquinho de tamanho. Vou entrar com o foquinho de colorau, tá? Colorau, pra queimar muito. Uma pitadinha de cada. Tá? Tudo que é muito, não fica gostoso. Não precisa muito pequeno. Agora eu vou colocar um traço com o foquinho de açafrão. O foquinho de açafrão. E vou entrar com o foquinho de pimenta, gente. Tá? Vou ficar de certo de pimenta. Tá? Ó. Vou dar um mexidinho. Vou dar um mexidinho. Eu já abaixei o fogo, tá? Vou dar um mexidinho agora. Olha aqui. Vou dar um mexidinho. E vou dar uma tampadinha. Caso eu estiver muito seco, vou ter que acrescentar um pouquinho de água. Mais vezes a contenhada, gente. E eu vou colocar o foquinho de tomate. Tá? Só é assim que se faz com o machistinho. Tá? O machistinho gaiano, que eu conheço ele com o machistinho gaiano. É assim que se faz ele. Tá vendo aqui? O foquinho. Olha aqui. Já baixei o foquinho. Tá? Acha bem o foquinho aqui. E eu vou dar uma tampada ali. Ele vai dar uma cozinhada no barco agora. E eu vou mostrar pra vocês já como que vai finalizar ele. Olha, pessoal. Meu machistinho gaiano, ele já acabou de dar uma boa fritada. Tá? Agora, eu vou acrescentar... É... Poderia acrescentar um pouco de água, mas ele não tá muito seco. Então, ele vai ficar bom, porque é machistinho e é uma coisa já fresca, tá? Então, agora eu vou colocar um pouquinho só. Agora eu vou entrar já, em seguida, eu vou colocar o tomate e o pimental que eu cortei. Olha aqui. Tá? Aqui eu já lixo mais água. Daí, olha aqui. Eu vou lixar ele já. E, ó. Olha pra vocês aí, gente. Deu um colorido bem diferencial. Olha aqui. Olha o machistinho gaiano, gente. Não olhada. Olha aqui. Tá? Eu vou destampar ele, porque eu vou até no fogo baixo. E aqui ele vai fazer, gente. Ele vai já fazer ele no bafo. Bora lá. Já eu mostro pra vocês como que ele vai ficar, afinal. Olha, gente. Tem gente que coloca água pra fazer machistinho. Minha mãe nunca colocou água, porque ele solta muita água. E daí a gente coloca o tomate. O tomate já solta a água. Olha aqui. E ele vai cozinhando do sujeito mesmo. O fogo baixa. E ele vai cozinhando. Olha aqui. Já tá quase. Olha aqui. O ponto que tá ficando. Tá? Então, é assim que faz o machistinho, gente. Muito gostoso. Ó. Que nada. Já finalizo ele. Só o machistinho já está prontinho. Tá? Não pode ficar muito cozido. Não pode ficar muito cozido. Já tá pronto, né? Então, vamos finalizar ele com chino verde. Tá? É isso aí. Espero que vocês gostaram da minha receita. Compartilhe. Deixe seu joinha. E aproveite bastante. Que agora, final de ano, é época do machistinho. Gente, bora lá comer machistinho. E essa é uma receita maravilhosa. Uma família baiana. Veio da vitória da conquista. E bora lá fazer o machistinho. Olha que delícia, gente. Olha que refogado. Então, espero que vocês gostaram da minha receita. Compartilhe. Deixe seu joinha. E inscreva no canal. Tchau, tchau. Fique com Deus. Até a próxima. Bora lá comer maçã de machistinho. Que agora é época, gente. Agora é época da fartura. Final de ano, é época da fartura. É época do machixe. É época do quiabo. É época da abóbora. É época da melancia. É época de tudo. Bora lá, gente. Olha. Então, não precisa por água nada. Com o bafo dele, já fiz esse. Maravilhoso machixe. Tchau, tchau. Fica com Deus. Até a próxima. Não esquece de compartilhar. Deixe seu joinha e inscrever no meu canal. Tchau, tchau. Fica com Deus. E um machixinho baiano. Que trazido pelos africanos para o Brasil, gente. Tchau, tchau. Fica com Deus. Até a próxima. Esse é um refogado.